E aí, eu sou a Gabi! E hoje, pessoal, eu tenho aqui pra vocês algumas comidinhas japonesas. Eu confesso que eu já abri e já comi, né? Porque a ansiedade e a curiosidade foram muito grandes. Então não deu pra esperar pra abrir em vídeo. Mas eu vou fazer um review. Não, esse é o primeiro review do canal e vai ser sobre comida japonesa, né? Docinhos diferentes japonesas. Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos, né? Tentar explicar o gosto. E é isso. Caramba. Vou começar por esse Zangli. Na verdade, eu acho que isso aqui não é japonês. Isso daqui é coreano. Como vocês podem ver, ele vem até traduzido, ó. Tá escrito aqui, biscoito com chocolate. Ele é o famoso cogumelinho de chocolate. A embalagem é bem bonitinha. Não parece, tipo assim, nada muito diferente. Mas como essas comidinhas são, elas sempre vêm também em uma segunda embalagem. Vem a caixinha e vem mais um pacotinho. E esse daqui é o cogumelinho de chocolate. Vamos comê-lo. É muito bom. Esse biscoitinho aqui, ele é um biscoitinho que... Ele não é doce. Ele não é, tipo, salgado. Mas ele não é doce. E junto com chocolate que é gostoso. Esse chocolate é um chocolate bem gostoso. Não é aquele chocolate, sabe? Tem gosto de chocolate gordo, né? Então... Uma coisa que eu gosto muito é esses docinhos, sei lá, coreanos, japoneses, asiáticos. O chocolate deles é muito gostoso. É um chocolate, tipo, ao leite, assim. Mas não tem gosto de gordura. E o biscoitinho, assim, ele é... Ele é um biscoito... É muito parecido com algo que a gente tem aqui no Brasil. Mas a gente não tem essa mistura, né? Então, muito bom. Agora... Esse aqui é um poque. Esse aqui é o poque panda, ó. Esse aqui é um poque como vocês podem ver na versão panda. Esse aqui é japonês. Poque panda cookie e cream. Com cobertura sabor cookie com creme. Parece, tipo, um Oreo, tá vendo? É uma embalagem, tipo, super fofa. Essa aqui dentro é a coisinha mais fofia, olha. Vem cheia de pandinhas. Com embalagem nota 10. Sempre. E o palitinho... Olha como ele é. Ele é um palitinho de chocolate com uma coberturinha de cookie de creme. Vamos comer. Cara... É muito bom. Ele não tem gosto de cookie com creme. Essa coberturinha tem muito gosto de leite. Hum... Tem muito gostinho, assim, de leite. É muito bom. Dá pra você comer vários porque não é enjoado. No palitinho de chocolate, não um palitinho doce. É um chocolate ok. Tipo, não é a nossa, amargo. Mas ele não é doce. Minha coberturinha tem gostinho de leite. É uma combinação muito, muito, muito boa. Indico. Faz um docinho aí que... O próximo são, né, os famosos coalinhas, né? Você tem que ir na liberdade e experimentar esses coalinhas. A embalagem, tipo, é maravilhosa. Tem coalas. Tem morangos. Tem aqui o biscoitinho. E essas artinhas japonesas. Ó. A embalagenzinha de dentro, tipo, ela é bem normal. Ela é uma embalagem normal, assim, com carinha de coalinhas. O mais legal é o biscoito. Porque o biscoito, ele realmente é desenhado. Fica só, esse daqui é um coalinha baterista. Será que vocês vão conseguir ver? Mas é um coalinha baterista. Tipo, o que eu gostei é que eu desenhei em um. É perfeito, tipo. Ele é perfeito. Não é falhado, não é borrado. E tipo, 95% dos coalinhas que vem no pacote, eles são bem desenhados. Isso é muito legal. Porque a comida é igual a embalagem. Esse coalinha é muito bom. Ele é super crocante. O biscoito de fora, ele não é tipo... Sabe por exemplo, você tá comendo traquinas, passatempo. Aquela coisa que é meio... Que não tem uma consistência crocante. É crocante, mas não muito, assim. É uma crocante macio. Não sei dizer. Esse aqui realmente é um biscoitinho duro. Então, na hora que você morde, vem o recheio de dentro. E é muito gostoso. Esse coalinha lembra muito passatempo de morango. Passatempo não. Traquinas de morango. Esse aqui é o coalinha de chocolate. Olha só. A embalagem é a mesma. Só que ele está numa árvore de cacau. Apesar de não ter cacau. Então, eu vou falar que é uma árvore de cacau. Porque chocolate vem do cacau. E aqui também tem coalinhas desenhados. E aqui tá mostrando como ele é. A embalagem é a mesma. E mais uma vez. O coalinha, ele é bem desenhado. Olha. Esse aqui é um coalinha executivo. Ele está de tarninho. Uma coisa mais fofa. Eu gostei mais desse coalinha de chocolate. Porque, de novo. O chocolate, ele é muito gostoso. E não é aquele chocolate doce. Ou que tem gosto de gordura. Tem o chocolate no ponto. Não é doce. Também não é amargo. O chocolate sabe que é um gosto de chocolate. Então, gostei muito. E a crocância, o biscoitinho misturando. Isso é muito bom. Sério. Realmente, o coalinha vale a pena. É muito bom. Agora aqui, né? Está tudo uma bagunça. Agora é isso daqui pra vocês. Esse aqui. Olha essa embalagem. Que linda. Tem umas uvinhas aqui, ó. Tá vendo aqui no pentinho? Fazendo caretinha aqui, ó. É muito fofo. Como vocês podem ver o negócio, ó. Que explode. Olha só um pouquinho. Tipo. Uau. Super brava. Esse aqui é aqueles docinhos que explodem na boca. Tem um cheiro. Isso aqui tem um cheiro maravilhoso. Sério. É muito bom. Dorme. Sério mesmo. Nossa. O doce, infelizmente, ele está meio bugado. Porque acho que ele está há muito tempo aberto. Ele, tipo, cristalizou. Mas, na verdade, isso aqui é um algodão doce. Sério. É muito estranho quando você abre. É tipo um algodão doce. Você puxa, assim. E ele esfarela. Ele é azedinho. Tem gosto de uva. Nossa. A minha dica. É você abrir e comer. Não deixe ele caramelizar pra meio assustado. Porque ele parece uma bala. E ficou muito grudante. Tá tudo grudado no meu dedo. Por que que eu comi isso? Sério. Mas, sério. Esse docinho aqui vale a pena. Ele é muito gostoso. Ele disse que explode na boca. Ele não explodiu na minha boca. Mas, explodiu na boca de outras pessoas. Então, na boca da minha mãe explodiu. Na boca do meu namorado explodiu. Na boca do meu irmão. Ah, não. Na boca do meu irmão explodiu também. Só que na minha e do meu primo não explodiu, então. Dica. Não comem ele depois que aquele cara me lisa. Parece uma bala que gruda. Tá grudado. Só quem come ela sai do meu dedo. Agora, esse daqui é o Sembei. Ele é um biscoitinho feito de massa de biju. E você sempre encontra ele aí. Com toizinhos japoneses. Você não precisa ir na Liberdade, né? Que foi lá onde eu encontrei esses doces. Esse aqui pode vender no mercado. Só que esse aqui é um ser bem diferente. Que eu não vi no mercado. Normalmente eu fiquei no mercado de gergelim. Esse aqui é o sabor gengibre. Ele é assim. É uma boletinha bem fininha. Ela é crocante. Esse aqui, por ser de gengibre, quando você morde, você sente o gosto do gengibre. Não é tipo, nossa, tô comendo gengibre cru, meu Deus. É muito forte. É horrível. Não, não é assim. É um gostinho bem, bem suave. Você morde, tipo, até meio que refrescante. Você não consegue sentir o gosto da bolacha em si. Mas ela só tem um gostinho de... Quando você come de gergelim, você consegue ver o gosto. Mas eu gosto dela, tipo, como se fosse uma bacinha. Tipo, esse aqui é bem normalzinho. Mas eu acho bem gostosinho. Agora temos esse daqui. Que é um marshmallow japonês de blueberry. Olha só, blueberry. Esse aqui é a embalagem. Aqui dentro vem vários marshmallows. E ele não vem aqui nem aqui no Brasil, que é tudo solto. Ele vem, ó, embrulhadinho por porçõezinhas, sabe? Muito fofo, né? Por unidade, no caso. Esse aqui é um marshmallow. Eu não gosto de marshmallow, tipo... Até experimentar esse aqui. Eu tinha um marshmallow muito estranho. Eu achei que eu tava comendo só uma borracha que eles pintaram de colorido. E tacaram uma super... Um negócio muito artificial. Horrível. Eu não gosto desse marshmallow que tem aqui no Brasil. Mas esse japonês aqui eu gostei. Porque ele não tem gosto de coisa artificial. Apesar dele ser uma coisa bem esquisita. Ai... Ai... Ele é bem esquisito. Tipo, ele é bem fofo. Vocês tinham que tá segurando pra entender. É um negócio fofo. Tem tipo um pozinho branco em volta. E ele é recheado de blueberry. Olha, apesar do recheio ser meio... Cor de gelé de morango. É blueberry. Ele tem um gostinho bem suave. Ele é um docinho que tipo... Não é enjoado. Já que ele é... Suave. A blueberry é... Azudinha. Mas não é nossa raça velha. Não. É bem... Gostinho assim. Bem... Ele é gostosinho. Muito bom. Tem desse aqui de chocolate também. Agora eu fiquei muito curiosa. Pra saber como que é o gostinho de chocolate. Agora tem esse aqui que não é doce. É salgado, né? Só tem duas coisas salgadas. Esse daqui é um... Salgadinho... De carangueilho. Olha que coisa fofa. Eu não sei porquê, mas eu acho muito fofo as letras. Esses canjis... Raganaca... Takana... Sei lá qual que é esse aqui. Mas eu acho muito fofo. Olha essa embalagem, cara. Ela é tipo... Bem clean. Ela é vermelha. Com a letra amarela, né? Cores... De alimentos, né? São cores chamativas. Se você estudou aí um pouco de marketing. Você já deve ter chegado nessa parte das cores. Mas enfim. E tipo... Normalmente no nosso salgadinho, eles tem um desenho de salgadinho. Tipo ó... Que nem aqui, tá vendo? Tem um desenho de salgadinho de verdade. Mas aqui tem um desenho de salgadinho de mentira. Com caranguejinho segurando. É muito fofo. Olha aqui atrás. Tudo em japa. Ele tem um cheiro horrível. Apesar de eu gostar de caranguejo, camarão, peixe... Essas coisas... Cheiro de peixe não é bom, né? Se você gosta de cheiro de peixe... Mais cheiro de peixe não é bom. Então você acha bem... Ele é um salgadinho. Cor de rosa. E o que eu gostei é que ele é grande, olha. Mas olha. Esse aqui é a minha mão. Esse aqui é o salgadinho. Tá vendo? Ele é bem grandão. Ele não é aquelas coisinhas pequenininhas. É bom. É muito bom. Tipo... Ele tem gosto de caranguejo. Sério. Eu fiquei impressionada quando eu comi. Eu queria comer o pacote inteiro. Mas eu tinha que guardar. Pra mostrar pra vocês. Vão na liberdade. Compre isso. E compre um estoque pra mim. Por favor. Tem gosto de caranguejo. Parece que você tá comendo. Caranguejo. É muito estranho. É muito gostosinho. Tem muito gostinho de caranguejo. Então se você gosta de caranguejo. Eu acho difícil você não gostar. Do salgadinho. Do salgadinho. Mas a dica hein. Fecha bem isso aqui. Fica um cheiro. Uuuu. E o último. Né. É esse aqui. É um. O long man. Né. Isso aqui é tipo. Um lamen. Japonês. A verdade de ser. Japonês. Ele está. Traduzido. Olha aqui a fotinho dele. Tá vendo. Bem lamen mesmo. Isso aqui né. Como vocês podem ver. Tá fechado. Apesar de eu já ter estragado. Aqui todo o meu almoço. Comendo essas coisas. Esse aqui tá fechado. E eu quero saber se vocês querem que eu experimente isso aqui em vídeo. Aí eu posso fazer ele né. Como em vídeo. Então deixe aqui nos comentários né. Se vocês querem que eu experimente em vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E curtir o vídeo. E espero que vocês tenham gostado da minha primeira review. Foi review de comida. Sério. Comprem tudo. Tudo que eu mostrei é bom. Tudo que eu comprei vale a pena. Tudo é nota 10. E é isso. Tchau.